Música Bom, esse é o festival cobertor de orelha, festival alternativo e solidário da incubadora de artista E a nossa proposta é sempre achar um lugar alternativo, trazer propostas alternativas bem ecléticas Para rechear aí a programação cultural de Atibaia Num trabalho social que a incubadora faz e já estamos na segunda edição Então, é isso aí Música Eu acho super importante participar do festival Porque ele traz as pessoas, traz as pessoas para dentro, para arte, para artes plásticas, teatro, música E todo mundo pode não só produzir arte, mas fazer parte dela Eu acho importantíssimo Eu acho que o cobertor de orelha, ele é acolhedor Ele é maravilhoso Música Música Iluminando o vento, sol sobre o Equador Saímos do polo de escuridão e dor Iluminando o vento, sol sobre o Equador Emocionante A satisfação muito grande Ainda mais que é um festival tão bonito, tão sonhado, né? Às vezes as coisas que a gente faz sem recursos financeiros, elas ganham uma outra potência, né? Então eu estou muito honrado e feliz de poder estar participando Música A proposta do festival é ser um festival diferente, voltado para você que está cansado daquela mesmice, né? Então é que a gente tentou proporcionar isso e se você puder conferir, tenho certeza que você vai gostar Música Iluminando o vento, sol sobre o Equador Música